Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Querido amor, eu te mentiria, hoje eu sei, quero que eu sigo aqui. Querido amor, eu te mentiria, hoje eu sei, quero que eu sigo aqui. Quero que eu sigo aqui, eu te mentiria, hoje eu te mentiria, hoje eu te mentiria, hoje eu te mentiria, hoje eu te mentiria. Música Hoje eu sei, quero você pra mim Temer um tempo de rir de mim Hoje eu sei, quero você Temer um tempo de rir de mim 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 Temer um tempo de rir de mim